Eu já perdi a conta dos dias e dos meses E eu não te vejo dormir ao lado meu Já faz bastante tempo, talvez eu nem me venha E eu fiquei sozinho, sem os seus carinhos Chorando o seu adeus O dia vai passando, a noite vem chegando O céu escurecendo, parece me dizer Que vai chorar comigo, nesta noite de abandono Perdendo noite de sono, esperando amanhecer Vão suportando a solidão, a grande janela Vejo escrito o nome dela na palmeira do quintal Volto pro quarto, também é toda em cima Ao saber que ao seu lado está dormindo meu rival Eu não me pego das mulheres deste mundo Olho simples, vagabundo, que ganhou seu coração Trocasse o luxo, glória e grande a riqueza Para viver da pobreza, foi cruel da teres decisão Não suportando a solidão, a grande janela Vejo escrito o nome dela na palmeira Ao saber que ao seu lado está dormindo meu rival Volto pro quarto, também é coisa em cima Ao saber que ao seu lado está dormindo meu rival Eu não me pego das mulheres deste mundo Olho simples, vagabundo, que ganhou seu coração Trocasse o luxo, glória e grande a riqueza Para viver da pobreza, foi cruel da teres decisão